Dia de bailar, igual alguns irmãos, muita distração pra se divertir O recalque dos invejoso reflete na minha zumbi Domingueira da má lua, vamo fazer uma sessão O foguete tá no ponto, pronto pra dar um pião Mete a meia na canela, fleque, low e última E hoje o baile tá o fermo e o fluxeto é demais E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama e de amar e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama e de amar e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Não dá 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 Ele tá no feio, o que certo é de manhã E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama de jama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu me prometo sem camisa Não dá, não dá, não dá E aí quem o funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado Então chama, e não grita Ela de tarde eu te coberço Sem camisa Então chama e chama E não grita Ela de tarde eu te coberço Sem camisa Então chama, e não grita Ela de tarde eu te goberço